Alô galera forrozeira, quero convidar todo mundo pra estar comigo, Guilherme Dantas, dia 24, no sábado, lá em Bacajus, no Papelão. Eu não tô nem vendo e vou estar com você, eu e meu amigo Aislan, com o forró cearense. Todo mundo junto e misturado, dia 24 de novembro, no Papelão, em Bacajus. Deixa pro seguim que eu sei fazer!